Quando se fala em reforma da Previdência, a expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isso é um crime. Geralmente, os mais humildes, que estão se concentrados na região Nordeste. Tanto é que a menor expectativa de vida entre as cinco regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino. Um governo pode até reformar sua Previdência, mas dessa forma, não. Não tem o nosso apoio. E eu a entendo que ela não será aprovada. Que se faça é uma outra proposta. Podemos estudar. Mas o peso desse ônus não pode recair em cima do povo. Olhem só o que eu vou falar aqui. Entre as empresas, a que mais deve para o INSS, a nossa Previdência, é a JBS Friboi. E a JBS Friboi, sendo uma das maiores devedoras, uma das não, a maior devedora da Previdência, foi a que, por ocasião das eleições de 2014, doou para os partidos políticos 362 milhões de reais. Essa conta não pode sobrar para nós, o povo que trabalha, pagar. Essa conta tem que começar a ser paga de cima para baixo. Empresários corruptos. Políticos também corruptos. Falta quase tudo nesse Brasil. Só não falta é ladrão. Políticos é o homem que Iowa e o Deus. Amém. A CIDADE NO BRASIL